Pessoal, um caminhão Mercedinha 608 aqui pra vender Que ano que ele é, amigo? 86 86, ó Você que tá precisando aí de um caminhão Tem frear também, ele falou pra mim Que baú Os pneus dele tão tudo sem câmera, né? Olha, o carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal Vamos filmar seu caminhão Botar no canal aqui que nós vamos vender seu caminhão, meu querido Olha aí, ó Só deixando os carros aí, pessoal Pra quem não me conhece Se você tá chegando agora no canal aí Se inscreva no canal O nosso negócio aqui é filmar o feirão de carro aqui E botar aí no canal pra vender Nós vamos vender seu caminhão Vamos filmar seu carro aqui bem direitinho Olha aí, ó Baúzão 1986 Vamos ver como é que tá os pneus do bichão aqui Calçado de pneu Pronto pra viajar pra qualquer lugar do país, né? Olha aí As cuica lá As cuica aqui é o freio de ar, né? Lá Ah, esse aqui que é o freio de ar dele, né? Olha o furicão O furicão Pneu novo, né? Dois pneus da dianteira e os outros é ressolado? Não É pneu bom, né? Não é ressolado, não 608.986 É, abre aqui pra nós Ele tem direção hidráulica, né? Todos os caminhões tem que ter Não Hã? Ele não tem direção hidráulica? Mas não é muito duro, não Não Aí, pessoal Caminhãozinho inteiro Não tem direção hidráulica, tá? Mas ele foi o caminhão Só embreagem Só embreagem E o câmbio é 5 marchas? É 5 marchas Olha aqui na feira Caminhãozinho, show de bola Olha que caminhão top Então preço bom, viu, pessoal? Fica no vídeo aí Deixa eu mostrar bem direito Esse baú aí dá pra abrir? Pra mostrar lá dentro? Abre lá pra nós Caminhãozinho pra vocês trabalharem Show de bola 70 mil reais Ele tá querendo ele aí Não vende por menos, não, viu? Falou pra mim 70 mil Anuncia aí Olha aí Que show de bola Que caminhãozinho show Tá aqui em Brasília Pra trabalhar Não tem coisa melhor Vai abrir aqui o baú Pra nós filmar aqui Pra nós ver Que tamanho é esse baú? 4,5 4,5 por? 2,40 De altura 2,40 Olha aí Tem gente que faz Até o motorhome Isso aqui, né? Uma casa ambulante, né? Olha aí Beleza, pode fechar Fica bem inteiro Conservado, né? O alho novo 70 mil reais Pessoal Quem quiser comprar Fala comigo Não tem direção hidráulica O ano dele é 1986, né? Tá aqui em Brasília Eu vou pegar o telefone aqui Do proprietário Na hora da venda Eu vou estar junto com vocês Eu sigo a negociação Do começo ao fim Sou o Alexandre dos Carros Sou o corretor E vendo o carro Caminhões, tratores Ônibus, van Qualquer coisa que vocês tiverem Eu filmo aqui Boto no canal E vendo Pra vocês aí, beleza? Tá dando certo Nosso trabalho aí Vamos vender Seu caminhãozinho Fé em Deus Vai dar certo, viu? Deixa o likeão aí, pessoal Se inscreva no canal 70 mil reais Tá um preço bom, viu? Vale até 75 Nós estamos vendendo por 70 Você pega algum carro Na troca ou não? Pega Pega Que carro você pega? Pega uma sabera Uma estrada Beleza O pessoal vai me ligar E eu ligo pro senhor Eu já peguei o cartãozinho dele aqui Tá na mão Beleza? Tamo junto e misturado Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal, galera Tchau Tchau Tchau